Fala galera, trazendo aqui dessa vez uma nova série pro canal de Shadow of Tomb Raider Esse jogo que deve ser muito bom porque todos os jogos da série da saga Tomb Raider são muito bons E bora começar aqui Novo jogo, eu joguei um pouquinho ali só pra testar áudio essas coisas Rito de passagem, indo com a selva, obsessão mortal Vamos jogar no rito de passagem aqui normal Amém 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 Amém. O que está acontecendo? Não estabilizar ele. Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Deve ser um estudo. Merda! Não tem paraquedas! Eu sei! Se separa pra pular! O que é que é o melhor? Jonah, nós precisamos! Você perdeu a cabeça, Lara! Não temos resposta! Vou lá nesse avião! Jonah! Ai! 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 Jonah, está aí! Droga! Droga! Merda! Lara! Você está bem? Jonah, eu estou aqui! Mas... eu estou presa! Uma pedra prendeu minha perna! Não se mexe! Vou buscar ajuda! Não! Eu estou na cola da trindade! Não quero atrair atenção! Eu estou aí! Eu não vou demorar! Vamos começar aqui então, né? Deixa eu apertar o E aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Vou te dar ae! Vou te dar ae! Eu estou aqui! Escalar aqui agora Escalar aqui Não tem bom corto lá. Vamos lá então. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes em que tem uma celebridade vindo no dia dos mortos. O nome é Domingos. Deveremos investigar. Essa escalada aqui é padrão de todos os jogos. Jona, eu consegui. Eu estou entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. O que é isso? O que é isso? Que lindo! Laura! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que tá danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Laura. Precisamos estar fora daqui. Laura! Não, eu tenho que fazer para preparar isso aqui. Vamos! 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 Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É para o Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comer uma baleia. Comer uma baleia. Ele tá ali. Há alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Tá supervisionando escavações da eternidade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez, ele é o especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal, que ajuda muito a cidade. Como é que tá sua perna? Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa pra isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazônia, no Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 Maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... Precessão, é... A Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No... No calendário Maia, isso é uma diferença de dois mil anos. Naquela época, o coração da serpente se punha ao oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade tá procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais, algo relacionado a uma chave. O que a Trindade tá procurando na cidade oculta? Doutora, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra-me. Não viu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade tá de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Vem que trouxeram reforços. Começou aqui, finalmente. Fica longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de álcool. E aí, Sábia? Como estão as coisas? Alguém, então, é o instinto. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. Tequila paraíso. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferi a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo aí. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de... Viesita, muito louca. Cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não. Sabe, a Maria me convidou. Conhecem ela. É minha frita. Minha abuela. Ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que assim faz. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Os protegendo. Valeu. O Jonah ali então meteu o louco, né? A Lara poder passar. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingos deve suspeitar de algo. Estarão relacionadas com os puros medos. Com licença. O que não deve ter muito segredo? Você fez contato com o Alto Conselho, comandante. Sim, senhor. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Perdão. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Fiesta muito louca aqui. Fiesta muito louca. Ativar uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Então já estão suspeitando a dela aqui. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Aguacate. Aguacate. É, aqui é o comandante Roque. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Continuar aqui. A gente tem um cara muito doido aqui. O homem está pagando de bom moço. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jona, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Aqui já tem uns itens para a gente coletar. Tecido. Cuidado de tecido para criar flechas especiais. Qualquer bolotov. Melhorar armas e restaurar roupas. Então aqui os indicadores de objetivo. Dá para ativar o Q para ver, né? Ó, o double jump na parede. Padrão. Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. E ela já tacou a roupa raiz padrão dela. Puxou um arco aqui. Investigue a área. Vai ter um... F. Pão, toma. Pedi uma execução. Não vou te machucar. Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus. Preciso avisar minha irmã. Ela está vindo para cá agora. Jona, a trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Tem que me enxergar o cara ali. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rorke. Todas as equipes preparem-se para a operação Blackout. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Tem bastante coisa para lutear aqui. Coloral. Famoso coloral. Olha. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Calma aí, mulher. Dá uma olhada aqui em volta primeiro, né? Acabou. Conheço essa figura. Isshel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shackshell, a lua nova. Tem uma inscrição. Shackshell. A chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Começou agora. Sparkou muito louco. Isso deve dar. Padrão Tomb Raider, né? Aqui é o comandante Rorque. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o doutor Domingues, entramos todos juntos. Fazer o rapel aqui. Para trás não tem nada. Ai, ai. Nossa, quase trolei. Todas as unidades, prepare-se. O doutor Domingues está descendo. Droga. Melhor eu correr. O rapel aqui. Merda! Agora vai ter que ir. Fazer uma maracuta aqui. Eu consigo. A estátua está olhando para aquela caverna. Rapelzinho de novo. Ela tem que segurar aqui. Balançar. Foi. É isso. Jonah, estou entrando numa caverna. Podemos perder contato. É entendido. Vou ficar de olho na trindade aqui fora. Boleto. Cogumelo, castanho e escala de larga. Mandaram o boleto. Parece que essa caverna normalmente é fica submersa. Parece que essa caverna normalmente é fica submersa. Moraes. Ufa! Quase fiz caca Não sei se era pra acontecer aquilo ali Ou eu quase morri mesmo Que lugar é esse? Coletar o que tem pra coletar aqui Jáulas Tem uns negócios que a gente pode destruir aqui então Turou 5 apitos da morte Tenho certeza que algum ficou pra trás Será que tem como voltar pra conferir? Só vamos dar uma olhadinha aqui só Olha lá, é um ali Acho que não é não Não, não ficou não Achei que era um, mas Não é Aqui é um Três, cinco Assobi no escuro Se o cinco tiver fácil de achar aqui A gente já Opa, tem o negócio brilhando aqui Tem um ali O que é que é? Se o que é que é? Ele vaise Se o que é que é que é que é que é que é? Faca reforçando Então control mergulho aqui Shift nada mais rápido Ela deve ter que segurar a respiração né Porque é Não tá com nenhum aparelho aqui Vou pegar um arc de novo então E a gente mergulha Eu ia precisar pra cá Aí começou Nossa Passa uma moreia ali atrás Eu lembro que tinha um Tromb Raider Que tinha como você ser atacado por piranha Era bizarro Olha a bicha aqui de novo Eu vou até ficar meio longe aqui Pra não levar o susto Porque tá com muita cara que vai ter susto aqui né Olha lá, sabia Meu Deus, eu já assustei Ainda a moreia foi boazinha né Olha que agonia do caramba Imagina se é um lugar desse Embaixo da água ainda apertado Como é que ela é Slim né Flash deробi Isso não Tá Olha que информação Obata Já passou Onde é que ir? Sim Boa Bacagua Que parou Tirar di Preciso achar o campo que o Domingues procura Só dá faca reforçada Olha aqui Vamos dar uma olhada aqui Para ver se acha os desafios Consegui, eu estou em um templo subterrâneo Ótimo Nossa Isso não é bom Lara, a Trindade está abrindo o caminho Estou vendo, está causando tremores Tem uma pirâmide, vou chegar até o topo Vou subir aqui Aqui não tem como quebrar Aqui é para fazer flecha Lara, como estão as coisas? Bom, tem umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo Estou procurando alguma coisa para trazê-las para baixo Eu não estou te ouvindo Alguma atividade aqui, vou chegar mais perto Preciso dar um jeito de erguer o sino Peguei o sino Tem coisa para cá Ouro Realmente é só abrir e empurrar Vamos para fazer mais um Ouro Ouro Parece que está Minha Ah é, eu pulei muito antes Quase caí Não sei, eu acho ali, parece que é mais um ali, ah não, é um aqui, só vai faltar um, vamos ver se ele está aqui para algum lugar, é que eles não aparecem na sobrevivência, também se aparecer isso ia ficar muito fácil. Ela pulou longe, hein A gente vai andar rápido aqui na corda, hein A gente vai andar rápido aqui na corda, hein Vou pegar o C para descer, outro mural aqui, provavelmente a armadilha ali deve estar e cair. Aquele silva está preso. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Tem como cortar aqui. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Calma, mulher. Estou arrumando o jeito aqui. Primeiro acho que tem que rodar. Não, ele não roda ainda. Opa. É assim mesmo. Será que vai puxar torto assim mesmo? É, primeiro tem que achar um jeito de rodar a manivela. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Ah, entendi já. Primeiro a gente atira aqui, ó. Aí roda. Agora atira aqui. A corda já troca automático. Agora puxa. Agora a gente corta aqui e deixa o carrinho fazer o trabalho. Prontinho. Prontinho. Então, concluímos aí o nosso primeiro desafio. Então, concluímos aí o nosso primeiro desafio. Vou fazer o rapelzeiro aqui. Jona. Sim, estou aqui. Jona tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz, A caixa prateada de Yis-Shell. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kuku-Kan. Kuku-Kan? Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kuku-Kan é o deus da criação e da destruição. Hum. Parece a constelação de Hidra. Mas as estrelas estão desalinhadas. Jona, encontrei um punhal. Tenho uma inscrição. A chave do coração de Yis-Shell abre a porta da purificação. A trindade não pode obter isso. Vamos volar. Merda. Nora, guardas da trindade estão chegando. Estão chegando. É, a Lara tirou a faca maluca dali. Deu merda. Jona, vai para um terreno elevado. Ah, não. Você pegou ou não pegou? Rápido. Eles estão a caminho. Quem? Doutor Domingo, mais homem. Parece que achamos que procurá-lo aqui. Ótimo. Então o servo começou. É, é para isso que são os reforços. Sim, eu te escutei, ok? Domingo está vindo hoje à noite. Eu sei. O que eu estou dizendo é que a chuva vai inundar isso. Mas que merda você acha que eu estou fazendo? Estou chegando a bomba d'água agora mesmo. Ok. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Já era. O cara foi é para a bomba mesmo. Me ajuda a preparar essas luzes. A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda. Nós planejamos para isso. Asegurem o perímetro. O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Matar sem ninguém ver. Com o amarelo dá para matar sem o cara perceber. Agora a gente pega ele aqui. É, ela não loote automático. Deve ter um perk. Uma spell, uma habilidade que... É o loot automático, né? Geralmente esses jogos de exploração, aventura assim, sempre tem. Vou levar uma garrafa aqui. Agora que avisou do corpo do molotov. Preciso ser rápida. Ah, ninguém escutou, né? Certo, vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando relatarem os disparos. Ah, eu fiz merda. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Mão de saqueólogos. Mão de saqueólogos. Fico feliz de lutarmos deles. É, eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles. Bagosa. Cabaleto, aqui é o líder Gama. Cadê os reportos? Não vem com conversinho. O lugar está seguro, mas precisamos de cobertura. Tenho certeza que eu ouvi alguma coisa. Nossa, mas tem o cara com a garrafa aqui. Deve dar feliz, né? Acampamento para base. Câmbio. Central estão aí. Estão em câmbio. Vem cámbio. Indo para a próxima área. Homem abatido. Pichoto lá em cima vindo. Entrou no mato aí, manhã. Homem abatido. Eu preciso descobrir que merda está acontecendo. Saia já. Ele está suspeitando que eu estou aqui. Então morre aí. Precisa limpa aqui. O jogo só salvando as... Os momentos ali. Automático. A gente só tem um arco aqui, ó. Não sei se tem outra arma, né? Ah, não tem sim. A gente está fazendo negócio no stealth aqui. Não podemos depender o portão sozinhos. O que você acha que causou isso? Talvez tenha sido a pressão. Os caras não olham para o outro lado ali de jeito nenhum. E agora? Esperamos? É. Droga. Não podemos nos atrasar. Temos que ficar de guarda no curso. Carregar. Ah, esse tempo está um lixo. Cadê a garrafa? Ah, nós largamos. Está fazendo uma loucura aqui. Vou precisar de um banho bem quente depois disso. Essa tempestade está chegando rápido. É, se tivéssemos até esse cara aqui, eles vão vir. Indo para a próxima área. Tem que ser numa hora... Boa. Esse país é pura lama. Vamos ver se ele vai para lá de novo. Acho que não vai não, hein. Puxa, não tem nem como vir por aqui. Duro que se jogar ali no meio dos dois, acho que não... Não vai pegar. Ah, vou precisar de novo um par de botas. Agora que eu vim para cá de vez. Mais um. Acho que dá para passar sem um. Toda vez que eu vim para o México. Vou jogar uma lata para lá. O que foi agora? Isso vai verificar lá. Ixi. Não tem nem como. Dominguez Querela, com vida. Eles nem me viram e... Ela está abatando nossos homens. Com o ponto. Acho que tinha que acontecer. Entendido. Alvo, afistado. Eu tenho que ganhar uma conquista aqui. Matar dois caras junto com... Tem Molotان. Espero que esses tenham sido todos. Ah, foi. Vou deixar todo mundo aqui. Lá está ela. Aí, a faca maluca. Pare! Não a machuquem. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Estive interessado em seu trabalho. A trindade sempre está. A chave de Jack Shell. Eu sacrifiquei a minha vida por isso. A caixa prateada de Shell, me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa. O apocalipse. A morte do sol. Você está mentindo. Lara. Você sentiu quando pegou a chave. Tremores são comuns. O tsunami se aproxima. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua. Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Pegue uma arala antes que consuma todos nós. A lara fazendo caca, né? Nada fora do normal. Nada fora do normal. Vou controlar ela aqui então. Tomar cuidado para não morrer. Já com os que estão com respeito aqui. Já com os que estão com respeito aqui. Eu preciso cortar todos os caguetes. Vamos. 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 Esgramar, hein? Vou pegar um arda aqui Achei que ela tinha perdido o machado na água, era uma careta De caretinha Preciso chamar a área levada Nossa Abaix Achei o que é isso que isso que coisa feia nossa muito feio filho só e por que eu apertei e tava escalando ali a boneca só desistiu tava segurando pra subir aqui eu morri de novo nossa cenas de morte é brutal hein bom aqui foi meu o jogo passado foi o do jogo eu subi o negócio não foi e agora não se mexe não me quero Jona! Jona! Lara! Eu estava preocupado. Eu falei pior. O que quer dizer? Domingos, ele acabou o punhal. Eu o perdi. Depois de tudo o que meu pai passou, dei a trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo. Para recriar como? Não sei. Ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não, 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 não. Temos que chegar à cidade oculta antes da trindade. Temos que achar a caixa para tirar. Tá bom. Mas primeiro, vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata dá para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião para a gente. Eu os moreFam. Para continuar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ENIGMA Diz Busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam os gêmeos? Essa tempestade parece bem ruim. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto é nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Quagia. Vamos. Segure-se. Você vem. O que é que eu tenho? Aborre, vamos lhe bηar. Põe. O que é isso? 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 O que é isso?